O orçamento do MEC para as universidades federais cai 37% em 11 anos. A queda afeta recursos destinados a investimentos e despesas com água, luz, segurança, além de bolsas de estudos e programas de auxílio estudantil. Não há futuro possível sem a educação. A educação é a base para todos os investimentos e sucessos de um país, isso não há dúvida. Mas é preciso desmistificar a história de que só verbas e orçamento é que melhoram o ensino. Não é bem assim. No Brasil, há uma inversão da pirâmide. O grosso do investimento vai para as universidades e os alunos chegam lá sem saber exatamente toda a matéria. Sobre dinheiro, a autonomia universitária resolve isso. O orçamento do MEC é de quase 10 bilhões de reais. É o maior orçamento daqui da esplanada dos ministérios. Sabe por que falta dinheiro para as universidades e até para a luz? Porque os salários engolem tudo. O MEC se transformou numa grande folha salarial.